O governo de São Paulo anunciou um projeto que prevê a criação de uma tabela própria para remunerar procedimentos feitos pelos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, como Santas Casas e demais instituições filantrópicas do Estado. Chamado de Tabela SUS Paulista, a proposta pagará um complemento até cinco vezes maior que o determinado pelo Ministério da Saúde. Bem, o secretário estadual de Saúde de São Paulo disse que a Tabela SUS Paulista irá complementar com recursos próprios do Tesouro Estadual a Tabela SUS em todos os procedimentos hospitalares e que nenhum procedimento ficará sem reajuste, podendo chegar a até 400%, ou seja, cinco vezes o valor atual. Ainda de acordo com o secretário, os reajustes não serão lineares. O governo irá priorizar os procedimentos com maior defasagem e os que têm demanda reprimida, como um incentivo para acabar com as filas. A expectativa do governo de São Paulo é a de que a medida entre em vigor em janeiro de 2024. Entretanto, a proposta ainda precisa ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado e o recurso destinado incluído e aprovado na lei orçamentária do próximo ano. Bem, de acordo com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o maior problema no Estado é nas cirurgias de média complexidade, como, por exemplo, cirurgias de vesícula e hérnia. A medida visa justamente reduzir esse tempo de espera e, principalmente, aliviar a crise financeira enfrentada há anos pelas Santas Casas e demais entidades filantrópicas. A defasagem na tabela do SUS é uma das alegações recorrentes para encerramento de contratos entre instituições e administrações públicas em todo o Brasil. No final de 2022, o Hospital A.C. Camargo, referência no tratamento do câncer em São Paulo, chegou a anunciar que deixaria de atender pacientes do SUS por conta dos baixos valores pagos. Uma realidade de todo o Brasil, inclusive nossa, né Paulo? Inclusive, nossa aqui de Piuí, em realidade, todas as Santas Casas, entidades filantrópicas, porque como a gente já trouxe aqui por diversas vezes, tanto no programa do Meio Dia, quanto nas edições do Jornal da Onda, a tabela SUS é de 1989. Ela nunca foi reajustada, tem mais de 30 anos, quase 40 anos aí, sem reajuste, então não tem como fazer milagre, né? Sem dinheiro, a coisa não anda. E pela inércia e incompetência do governo federal, dos governos federais, porque pela data que você disse, já era para ter reajustado há muito tempo. Desde a redemocratização do Brasil. Sim. Então, o que acontece? Pelo menos o governo do Estado, né? Parabéns lá ao Tarcísio, está fazendo, está tentando fazer alguma coisa para complementar esse déficit. Sim. E promover a saúde que a população merece, que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo, principalmente aqui para Minas Gerais também, né? Que é onde a gente se encontra e onde que a saúde também, pública, estadual, né? Para a gente que depende do SUS aqui, a coisa está muito preocupante. Má-Má-Má-Má-Má-Máenergy faithfulness.